A diretoria do Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Itajaí Laços Encontrados esteve na Câmara de Vereadores para uma reunião com a Procuradoria Especial da Mulher. No encontro, as parlamentares conheceram o trabalho desenvolvido pela entidade. O grupo promove encontros com casais interessados em adotar crianças e a conscientização para que mulheres grávidas que não desejam ficar com os filhos procurem a entrega legal. A gente veio conversar com as vereadoras hoje porque a gente faz um projeto chamado Entrega Legal, que é uma entrega regular de filhos para adoção. As mulheres, às vezes, sofrem muito preconceito em relação à entrega dos filhos. Então, a gente faz essa campanha que a gente já fez nos CRAS e a gente tem passado pelas unidades de saúde e a gente veio pedir auxílio para a gente ampliar essa campanha, para que as crianças sejam entregues de forma regular para pessoas que tenham um preparo e um entendimento para essa adoção. E para que não esteja abandono, porque Itajaí tinha um índice de abandono de crianças, que é o que a gente considera triste. Por que eu não entrego para alguém que está esperando e deixo abandonada em algum canto da cidade, que pode até vir a óbito. Então, a gente pensa que existe muito preconceito em relação a essa mulher que deseja fazer a entrega e aí a gente tem conversado e ampliado olhares em relação a isso. De acordo com a procuradora, durante o mês de maio, as mães vão receber uma atenção especial no trabalho desenvolvido pela Procuradoria da Mulher. A reunião com o grupo Laços Encontrados é uma das ações. Nós nos focamos agora no mês de maio a falar das mães, né? Então, a mãe não é só aquela que participa de toda a gestação, é também a mãe de coração, a de adoção. E a gente foi se aprofundar no tema e encontramos uma ONG aqui em Itajaí, que são as Laços Encontrados, que elas fazem todo um estudo com o casal ou a pessoa que quer fazer a adoção, porque não é algo muito simples. A criança que ela é adotada, ela vem com uma carga psicológica muito grande. As pessoas precisam estar preparadas para não devolver. Acontece muito os casos, mas especialmente porque esse grupo também faz um trabalho com as mães que querem fazer a entrega da criança. Nós, infelizmente, que a gente verifica que a legislação nacional, aqui, própria do nosso país, muitas crianças que estão para serem adotadas, elas aguardam por muitos anos, há muita burocracia. A família um quer, o outro não quer e passa por um processo judicial. E essa ONG, ela conversa com essas mães e devagarinho vai mostrando como é que é, se vai fazer a entrega, como não vai fazendo a entrega, faz todo o encaminhamento necessário para o judiciário. A Procuradoria da Mulher retomou as atividades em abril. Além das reuniões, as vereadoras realizam visitas aos órgãos que atuam no atendimento e na proteção dos direitos das mulheres. A questão da Procuradoria da Mulher é realmente para a gente resgatar e buscar os direitos das mulheres. Então, a gente já fez algumas visitas, foi ao Crescente, fomos à Secretaria de Saúde. Hoje, nós estamos recebendo um grupo para falar sobre a questão da adoção. Então, a gente está trabalhando para poder buscar e alimentar ainda mais, principalmente aqui dentro da casa, brigar pelo direito da mulher.